Não sei se sabes, mas de 7 a 11 de Março celebra-se a Semana da Leitura. E a convite do Plano Nacional de Leitura, eu gostava muito de vos falar de alguns livros que marcaram o meu percurso enquanto leitora. Os livros, de alguma forma, sempre me fascinaram desde muito cedo e foi sempre neles que encontrei as respostas a muitas das minhas inquietações. Um livro que me marcou bastante na minha adolescência foi Lua de Joana, de Maria Tereza Maia González. E esta história tem uma mensagem tão forte que a personagem acompanhou-me por muitos e muitos anos. Outros dois livros que também recordo constantemente são O Mundo de Sofia, de Justin Gardner, e O Memorial do Convento de José Saramago. O primeiro, por toda a questão filosófica, que de tão contagiante persegue-nos por largos dias. Já o universo mágico do Memorial fizeram com que até aos dias de hoje eu jamais esquecesse esta história maravilhosa de Baltazar e Blimunda, os sete sóis e as sete luas. Depois houve uma altura da minha vida que gostava muito de ler livros sobre a Segunda Guerra Mundial e tudo o que tinha a ver com essa época. E então foi assim que eu descobri este Sem Destino do Nobel Imre Kertz. Este livro podia ser mais um livro sobre o Holocausto, mas o autor resolveu contar a história de uma forma completamente diferente, sendo que ele mostra o lado bonito dos campos de concentração. Desta forma, a forma como esta história está contada, acaba por doer, por mostrar este lado cinzento como se fosse algo doce. Depois, também queria-vos falar de Cisnes Selvagens, de Zhongchang. Esta é uma história poderosa passada na China, que relata a história de três gerações, avó, mãe e filha. E este resumance é tão fascinante que revelou-se para mim um importante documento histórico sobre a cultura daquele país. E termino com O Príncipezinho, que é um livro que já li em adulta e que considero que devíamos, sei lá, devia ser lido em várias fases da nossa vida, pois seria uma forma de nos recordar o quanto o essencial é invisível aos nossos olhos. Espero que tenham gostado destas sugestões e boas leituras!